O Vozes dos Biomas está no ar! As inúmeras facetas socioambientais da Amazônia merecem diferentes aprofundamentos. Com este propósito, o projeto Aquazônia Floresta Água, lançado em maio de 2022, pela Ambiental Média, prioriza informações no recorte dos recursos hídricos com o índice de impacto nas águas da Amazônia, que incitetiza dados de monitoramento e pesquisa para apontar as áreas mais vulneráveis. Quem nos fala a respeito dessa iniciativa é a jornalista Letícia Klein, que integra a equipe de produção de texto deste trabalho, que tem o apoio da Serra Apilheira. Letícia, obrigada pela participação no Vozes dos Biomas. Eu gostaria que você contasse para a gente quais são as fontes de apuração do Aquazônia e quais pesquisadores estão envolvidos, de onde eles estão? Contar um pouco dessa história para a gente. Oi, Cessana. Primeiramente, obrigada pelo convite para participar do programa. É muito bom poder divulgar mais esse projeto tão interessante que a gente fez, tão inédito. A gente usou fontes públicas e bases de dados públicas e gratuitas que estão abertas para acesso a qualquer pessoa, especialmente do projeto MapBiomas. E a gente tentou usar os dados mais recentes possíveis. Então, esse foi de 2021. Da Rede Amazônica de Informação Socioambiental, a RISE, que também com dados de 2021. A Agência Nacional de Águas, a ANA, também com dados de 2021. O Climate Hazards Group Inferred Precipitation with Stations, que é uma agência dos Estados Unidos. Eles usam dados de precipitação, a ANA usou esses dados para pegar a camada de mudanças climáticas. Também são de 2021. Eles usam imagens de satélites para isso. E a gente também usou dados de artigos científicos. Também os mais recentes possíveis, que geralmente aglutinam um período de tempo. Os artigos científicos geralmente fazem alguns estudos sobre uma faixa de tempo. A gente usou nove variáveis de impacto para conseguir dar o cenário mais acurado possível sobre o atual estado de impacto da Amazônia, nas águas. A gente não conseguiu usar tudo o que queria, por falta de bases de dados disponíveis e confiáveis. Falta de dado mesmo. Por exemplo, agrotóxicos e pesticidas, a gente não conseguiu. Pesca, a gente não conseguiu os dados mais recentes. Tem dez anos, os dados públicos do governo, tem mais de dez anos sobre pesca. Então, a gente não conseguiu usar esses. A gente escolheu nove camadas, então, de variáveis para conseguir montar o mapa. Aqui incluem agricultura e pecuária, área urbanizada, garimpo legal, mineração industrial, hidrelétricas, cruzamento de curso d'água com estradas, hidrovias, degradação florestal, que a gente compreende como corte e queima ilegal, e a diferença de precipitação. Que seria mais chuvas ou menos chuvas, que seria a camada relacionada a mudanças climáticas. E, dentre esses índices que vocês começaram a curar, você poderia citar alguns exemplos do que vocês encontraram, o que foi mais prioritário, mais agravante, no caso das condições da qualidade das águas, da vulnerabilidade? Nessas camadas, a gente atribuiu pesos, conforme a literatura, bastante pesquisada. Então, cada uma dessas variáveis tem pesos diferentes, e são as somas desses pesos que conferem o índice de impacto, de muito baixo até extremo. E o que a gente conseguiu identificar, por exemplo, é que as cinco regiões mais afetadas, com um índice maior de impacto, todas elas têm a presença de hidrelétricas. E elas estão localizadas na ordem, da mais impactada em diante. Em Rondônia, ao sul da cidade de Ariquemes, na Bacia do Madeira. Inclusive, a Bacia do Madeira é uma das, se não a mais impactada, segundo o índice. Tem também a região da hidrelétrica Braço do Norte, em Guarantã do Norte, em Mato Grosso, que fica na Bacia do Tapajós. A região de Altamira, em Belo Monte, no Pará, na Bacia do Xingu. A hidrelétrica Paranorte, também no Mato Grosso, na Bacia do Tapajós, e a hidrelétrica Jamarim-Rondônia, a Bacia do Madeira. Então, essas são as três bacias mais impactadas. Madeira, Tapajós e Xingu. Esse foi outro dos resultados que a gente encontrou. A gente derivou, analisando o índice, tem muitos, muitos, muitos dados que a gente conseguiu extrair dessa análise. Por exemplo, um recorte que a gente fez para poder analisar o impacto foi unidades de conservação em terras indígenas. Então, por exemplo, apesar de que é um bom fator, a gente identificou que a maior parte das terras indígenas, de fato, cumpre o seu papel de preservar, não só a cultura indígena, mas preservar a biodiversidade daquela região. Então, das 385 terras indígenas na Amazônia, 86% cumpre esse papel, tem um impacto baixo. A gente conseguiu chegar nessa análise. Há 53% que têm um impacto alto, que são 14%, impacto alto, muito alto ou extremo. Elas estão localizadas no Pará, em Rondônia, no Mato Grosso. E é isso. Pará, Rondônia e Mato Grosso. Das unidades de conservação, 23% está altamente impactado. Então, já sobe um pouquinho. E metade das 10 primeiras estão em Rondônia. Então, a gente tem em Rondônia um cenário de alto impacto tanto em terras indígenas quanto em unidades de conservação. Cabe explorar mais por que isso está acontecendo. E é em Rondônia que está a Bacia do Madeira. Então, que é uma das bacias mais impactadas. Então, esse foi um resultado bem interessante que a gente conseguiu identificar também. E para vocês, o que foi o fator de motivação para vocês focarem nesse recorte dos recursos hídricos da Amazônia? Porque a gente tem estudos e muitos estudos referentes a esse bioma, mas a gente percebe que às vezes eles ficam dispersos. Eu gostaria de saber o que motivou também a vocês fazerem esse recurso. Sim. Foi justamente a falta de atenção que existe na mídia de uma forma geral para as águas. E até por parte dos pesquisadores com quem a gente conversou, especialistas em água na Amazônia, eles mesmos dizem que quanto mais em direção à água, menos estudo e menos dados tem. Então, é uma questão que a gente precisa trazer à tona. A gente precisa chamar atenção. Porque tudo parte das águas. A manutenção da floresta parte da água. Ela nasce na água, as famílias dependem da pesca, dependem das culturas que estão ao redor dos sistemas aquáticos. e é um sistema tão primordial e do qual pouco se fala. Então, justamente, a gente precisa chamar atenção para isso, para como as diversas atividades econômicas e as mudanças climáticas estão impactando esses sistemas que são fundamentais não só para a manutenção da biodiversidade, mas para a manutenção das comunidades que vivem naqueles entornos. garante a vida de uma forma geral de pessoas, de animais, de plantas, de todos os... Todo o sistema depende daquilo ali, da saudabilidade da água. E no tocante a parte da mineração, por exemplo, que a gente tem notícias cada vez mais impactantes com relação à extração de ouro nos garimpos ilegais, o mercúrio, o problema, enfim, das contaminações, tanto que a Fiocruz também fez levantamento com povos indígenas de Anomami, Munduruku. esse aspecto também tem esse recorte dentro do trabalho de vocês? Sim, a gente abordou a mineração em duas camadas, porque existe a mineração industrial, que é feita pelas grandes empresas, a princípio com autorização, apesar de que existe também a mineração industrial ilegal, e a gente usou o recorte do garimpo ilegal, que o garimpo seria a atividade mais artesanal, que acaba sendo, na maior parte das vezes, feita de forma ilegal, sem autorização, apesar de que existe garimpo legal também. Então, a gente tem um recorte muito amplo em termos de mineração e garimpo, mas a gente quis dividir porque são duas questões diferentes, a mineração industrial é uma e o garimpo é outra, e buscando dados, a gente viu que há muito mais dados de mineração industrial, dados mais robustos, mais completos, e faltam dados sobre garimpo ilegal, até porque é mais difícil de buscar esses dados, né, a parte da mineração industrial tem as autorizações, não tem um registro legal mais fácil de buscar, né, disponível nos dados, já o garimpo não. Então, até é uma, um fator que a gente pode entender que acaba, se existissem mais dados disponíveis, tanto do garimpo ilegal quanto daqueles outros que eu mencionei que a gente não conseguiu buscar de agrotóxicos, pesticidas, de pesca, provavelmente o índice seria pior ainda. E como é que vocês chegaram a esse índice, né, ele foi criado, sistematizado, né, por um desses fatores, como é que foi a formatação desse índice? A ideia foi montar um mapa, né, que a gente conseguisse sobrepor todas essas camadas de variáveis, né, então a gente partiu da ideia de primeiro buscar todas as camadas, fazer o download de todas as bases de dados disponíveis, né, as melhores bases de dados que tem hoje na literatura científica nos órgãos públicos e tal. A partir disso, dar peso para cada uma das variáveis e também os pesos derivaram da literatura, não os pesos em si, mas a gente usou critérios técnicos para definir o peso que cada variável teria, né, então eles foram inspirados, digamos assim, na melhor ciência que a gente tem disponível, hoje, porque os artigos científicos também variam em consenso, né, e a gente também tentou facilitar a lógica, então definir os valores mais simples, a gente usou valores de peso de 1 a 3, a gente realmente quis facilitar para deixar o conteúdo mais palatável, digamos assim, né, mais fácil de ser consumido, também mais fácil de ser entendido. A gente seguiu a lógica de microbacia que é subdividida em sete níveis, ele foi, essa foi uma proposta feita em 2016, num artigo por 25 e outros autores, que divide essa bacia, a bacia amazônica em sete níveis, indo do BL1, que é a bacia inteira amazônica, tida pelo rio Amazonas, né, até o BL7, e aí passa o BL nível 2, por exemplo, são as bacias dos principais tributários, o Madeiro, o Tapajós, o Xingu, e aí vai até o nível 7 compondo as micro bacias, né, as sub-bacias menores, e aí a gente tem 15.269 bacias que vão de 300 até 1.000 km², então, para conseguir chegar num nível de detalhamento melhor, o máximo possível, com a maior acurácia possível, a gente decidiu usar essa metodologia que foi a mais, que nos permitiu dar esse nível de detalhamento que a gente queria, né, então a gente usou todas essas micro bacias BL7, que vai até esse nível mais detalhado, para conseguir justamente chegar num impacto localizado, né, para conseguir identificar a pessoa que, ah, eu moro na cidade X, eu consigo ver ali no mapa quais dos impactos que acontecem na minha cidade, sabe, essa é a ideia, e aí, em seguida, pegando esse detalhamento de nível, é que a gente conseguiu calcular os valores de cada variável, para cada microbracia, né, e tudo também foi pensado para evitar a inclusão de variáveis redundantes, né, para não inflar a influência delas no índice, por exemplo, né, então a gente excluiu variáveis que fossem correlacionadas, assim, e aí depois disso foi muito fact-checking, né, revisa, 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 até conseguir, depois com os dados todos planilhados, aí a gente faz análise, aí em cima da análise revisa de novo, de novo, de novo, porque dependendo da abordagem, dá um número mais para cima, dá um número mais para baixo, né, no fim fica tudo meio perto, mas sabe como é, né, a gente quer fazer tudo certinho, então teve muito fact-checking aí. E Letícia, dentre, assim, os estados mais de alerta, assim, quais que você pode citar, né, que vocês, dentro desse índice, vocês repararam para exemplificar para a gente, quais os locais, né, geograficamente falando, né, que tem um sinal de alerta maior? É, fazendo aquele recorte por áreas de preservação, né, unidades de conservação em terras indígenas, a gente vê que Rondônia, Pará e Mato Grosso são três estados bem preocupantes, né, que pegam as bacias mais preocupantes, que é a bacia do Madeira, Tapajós e Xingu. Né, são as que a gente conseguiu identificar pelo índice que sofrem mais impactos. E no tocante, assim, a mudanças climáticas, né, qual é o recorte também nessa vulnerabilidade das águas? A questão das mudanças climáticas foi analisada do ponto de vista de mais chuva ou menos chuva. Esse foi analisado um período amplo de tempo e durante esse período se a quantidade de chuvas diminuiu ou aumentou em cada uma daquelas regiões, né, e aí é questão de milímetros, né, a análise de chuvas é por milímetros. Então, a gente consegue fazer esse cálculo. A gente não entrou no mérito da mudança climática no texto, até se vocês pararem para ler, assim, a gente não entra nesse assunto porque requer um estudo maior para entender o que de fato é uma mudança significativa em menos chuva ou mais chuva em determinada região, né, o que a gente consegue dizer é que em tal localidade aumentou 10 milímetros, 20, 30, 40, isso a gente consegue apontar no índice, a quantidade de chuvas que aumentou ou que diminuiu em certa região, mas o que isso implica daí precisa de mais estudos, né, conversa com mais especialistas para a gente conseguir entender, mas toda a região teve alguma mudança nesse sentido, isso fica claro pelo índice. E as grandes obras de infraestrutura, né, que a gente sabe que a Amazônia também, né, tem esse tipo de pressão, como é que elas estão enquadradas, né, dentro dessa apuração de vocês? Elas estão enquadradas em termos de hidrelétricas, né, principalmente foram as obras que a gente realmente conseguiu mapear bem. A própria questão da mineração industrial, que a gente consegue pegar esse lastro, né, de onde ela está. Área urbanizada também, querendo ou não, a gente consegue ter no mapa o avanço da urbanização e as estradas. É muito interessante olhar para as estradas, porque a gente acha que elas não... Pegando o índice de uma forma... Os resultados que a gente tem de uma forma geral das mais de 11 mil microbacias analisadas, o cruzamento com estradas é o segundo maior impacto. E é um fator que quase ninguém presta atenção. Então, só que uma estrada no meio de uma floresta causa muitos impactos, né, não é só um corte que faz uma pessoa chegar de A a B, né, tem todo um contexto ali. Eu posso até pegar aqui no relatório para ti, por exemplo, 27% das microbacias que a gente analisou sofrem impacto de estradas com rios. 27%. Se a gente pegar em termos de hidrelétrica são 12% do total, né, das 11 mil microbacias analisadas. Então, isso dá a entender que é um... uma infraestrutura humana que tem um impacto bastante alto. Na floresta a gente precisa entender melhor o que é isso, né, quais que são esses impactos e de que forma a gente consegue minimizá-los. E no tocante, assim, aos povos, né, ribeirinhos, enfim, né, que são essas comunidades, né, que estão no entorno e também são cuidadores, né, que a gente pode dizer também, como é que eles são vistos, né, dentro desse levantamento de vocês? A gente não, digamos assim, a gente não considerou povos ribeirinhos diretamente na análise do índice, né, para a montagem do índice. O índice, ele foi construído a partir de ameaças, né, então, atividades humanas e econômicas que têm um impacto sobre comunidade, sobre a floresta e as mudanças climáticas também, então, são também causadas por nós, então, se a gente pegar no fundo, são todas as atividades humanas. A gente pode fazer recortes, né, então, tem um recorte de análise de impacto dentro de unidades de conservação, dentro de terras indígenas, e a gente também consegue, a partir do índice, depois olhar esse recorte das comunidades ribeirinhas. O que a gente fez diretamente relacionado às comunidades ribeirinhas foi conversar com as pessoas para compor as reportagens do índice, né, as reportagens do Projeto Aquazônia, o Projeto Aquazônia tem como resultado o produto índice e tem produtos reportagens também que estão dentro da plataforma, né, então, a gente conversou com pessoas que moram em comunidades, que moram em dados de conservação, que moram em terras indígenas, né, que moram em localidades onde já são percebidos esses impactos, né, e eles falam que a abundância de peixes diminuiu por causa das hidrelétricas, por causa da mineração, né, que não existe mais nem a quantidade de espécies que tinha antes e nem a abundância quantitativa, né, de espécies com menos hoje por causa disso. Então, a gente consegue perceber com essas entrevistas que a gente fez que os impactos realmente existem e afetam não só o modo de subsistência desses povos, mas a própria segurança alimentar deles. E como todo esse material, né, o conteúdo que vocês geraram pode contribuir para mudanças, né, de políticas públicas, por exemplo, né, como é que vocês veem esse papel também, né, do material que vocês produziram? Ah, seria fantástico ver alguma mudança de política pública a partir do nosso trabalho, né, assim, primeiramente a nossa ideia com índice é instigar outros jornalistas, a também correrem atrás dessa pauta, buscarem mais informação sobre as águas da Amazônia, trazerem esse assunto mais à tona, né, porque ele precisa ser falado, a gente desconhece muita coisa sobre isso ainda, o índice é um ponto de partida, né, digamos assim, o primeiro, essa primeira análise global de impacto das águas da Amazônia, que agora a gente espera que sirva para ampliar esse debate no meio jornalístico e consequentemente se possível gerar esse engajamento no meio político também, porque a gente entende que é a partir de um trabalho integrado que se constrói uma preservação, uma conservação de longo prazo, um desenvolvimento sustentável de longo prazo, né, então os estados precisam conversar, os países precisam conversar e debater juntos essa questão de políticas voltadas à água, né, como que é possível trabalhar em conjunto para preservar as bacias e consequentemente preservar o modo de vida, preservar a floresta, estimular o desenvolvimento econômico de uma forma sustentável, né, que não prejudique todos esses ecossistemas amazônicos. E falando em Pan-Amazônia, né, que a gente tem nos outros países, né, até onde, né, esse índice também tem uma relação nesse diálogo, né, com os demais, as demais bacias, né? Sim, a gente fez o índice sobre a Amazônia legal, né, a ideia lá no começo era expandir, quem sabe para uma etapa dois, três, né, a gente consiga, mas para isso a gente depende de dados disponibilizados por outros países também. Eu acho que assim como seria fantástico que políticos brasileiros usassem o índice para trabalhar medidas aqui no Brasil, a gente sabe que rios cruzam fronteiras, né, ecossistemas aquáticos são, não são nacionais, municipais, estaduais, né, eles são, a Amazônia especialmente pega boa parte do continente, assim, então a gente entende que, nossa, seria fantástico se os países conseguissem conversar para montar uma agenda hídrica, né, maior, e existe isso já em andamento, né, existe esse grupo dos, se não me engano, são oito países que pegam a bacia amazônica que estão conversando, né, não sei quantas andam, todas essas tramitações e tal, mas o que a gente espera com esse tipo de trabalho jornalístico, científico, é justamente levantar a pauta para que ela seja usada por quem pode tomar a decisão e de fato gerar um benefício, uma consequência real na sociedade. Letícia, a gente está chegando aos momentos finais, né, gostaria que você fizesse as considerações e falasse para o internauta como é que ele pode sofrer melhor, né, de toda essa base de dados que vocês produziram. Ah, eu agradeço o espaço, primeiramente, né, a gente está muito feliz com esse projeto, foi um ano de bastante pesquisa, trabalho, desenvolvimento, que valeu super a pena, a gente quer poder continuar esse desenvolvimento, né, aumentar esse índice, buscar mais faltas relacionadas, explorar o índice, e eu acredito que ele pode ser usado tanto pelo internauta, né, quanto as pessoas que estão em casa para entenderem, especialmente quem mora na Amazônia, né, entender os impactos que estão acontecendo na sua região, e para os jornalistas a gente espera que o índice sirva também para gerar novas faltas, que a imprensa de uma forma geral olhe mais para isso. No portal Aquazônia, a gente tem a reportagem, aquazônia.ambiental.media, então a gente tem o índice, uma reportagem explicativa sobre o índice, como que a gente montou, como a gente chegou nele, nos dados, tem a explicação da metodologia, também, um pouquinho mais sobre o projeto em si, como que surgiu a ideia, por que falar de água na Amazônia, né, e conforme a pessoa vai, eu estou olhando para a tela porque eu estou seguindo o mapa aqui do lado, mas conforme a pessoa vai descendo, ela consegue identificar no mapa os locais de impacto, a gente tem alguns exemplos durante o texto, alguns recortes do mapa com locais de alto impacto, baixo impacto, com a demonstração das nove camadas diferentes por cor, a gente traz dados da Amazônia também, o texto da Roma ele é dividido em alguns subtítulos e lá no final a pessoa consegue explorar o mapa mesmo, então, selecionar camadas, desselecionar camadas, fazer as combinações que ela quiser, pode dar o zoom o máximo possível assim, para chegar até na sua cidade, na sua rua, se duvidar, de uma forma ampla a gente consegue ver do menos impactado para o mais impactado e aí a gente chega naquele valor que foi o grande resultado do índice que é 20% das águas da Amazônia estão altamente impactadas, a gente consegue ver isso no mapa na cor amarela e embaixo a gente chega nas outras reportagens derivadas do índice, que são sobre, especificamente sobre o Rio Madeira, que foi o que a gente encontrou que é um dos mais afetados, então a gente fez um recorte especial sobre o Rio Madeira explorando mais esses impactos e conversando com as pessoas que sofrem esses impactos diretamente e com pesquisadores científicos especialistas. O nosso índice, todo o nosso projeto, ele teve a consultoria da pesquisadora Cecília Gontijo Leal, que foi, que fez um, que fez uma análise sobre o Rio, sobre a questão da bacia amazônica e de que forma que a gente pode olhar para essa bacia de uma forma integrada, visando conservação, então o artigo dela foi um grande impulsionador da ideia do projeto e ela foi a consultora na construção do índice, do desenvolvimento de todo o projeto, então essa consultoria científica foi fundamental para que o índice acontecesse, ele teve revisão de pares também, então a gente passou por esse processo de revisão, como se ele fosse um artigo científico, para ter justamente a maior acurácia científica possível dentro de um projeto jornalístico, afinal nossa equipe é composta majoritariamente por jornalistas. Muito bom, espero que tenha êxito aí a continuação, de vocês conseguirem ampliar ainda o escopo também, quem sabe da Pan Amazônia, e que, vamos dizer assim, o poder público, a academia, enfim, toda a sociedade pode utilizar da melhor forma essas informações para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Amazônia e Amazônia e Amazônia, Amazônia e 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 Am